Música Oferecer nada Aí sentado a meditar Foi quando eu comecei a lembrar Que Deus Ele abre portas Onde não há porta Glória a Cristo Seja honra e glória Pra mim Ele abriu uma porta Que ninguém pode fechar Glória a Ele Seja honra e glória A todos que confiam nele Esta porta se abrirá Voltando a minha atenção Às escritoras Em anos 1 capítulo 8 No versículo 7 Foi quando eu comecei a entender E quando Cristo quer fazer Não existe barreiras Para interromper Glória a Cristo Seja honra e glória Pra mim Ele abriu uma porta Que ninguém pode fechar Glória a Ele Seja honra e glória A todos que confiam nele A todos que confiam nele Essa porta se abrirá Glória a Cristo Seja honra e glória Pra mim Ele abriu uma porta Que ninguém pode fechar Glória a Ele Seja honra e glória A todos que confiam nele Essa porta se abrirá Essa porta se abrirá